O Buritiba é um projeto que a gente tem um carinho muito, muito especial. Eu já nem lembro mais o quanto tempo que ele existe dentro do festival. Por lá são 15 anos, talvez. Mas há alguns anos já, acho que nos últimos 4, 5 anos, ele se tornou um programa Buritiba, né? E o programa Buritiba, ele dá o pontapé inicial no festival e acontece durante o ano inteiro. A gente tem o maior prazer de falar sobre o Buritiba porque ele tem um formato que é muito único durante o ano, que é essa preocupação de a gente levar teatro para as escolas, mas não só levar uma apresentação de teatro para a escola e ir embora. Então a coordenação do Buritiba durante o ano inteiro, a produção dele, que é a Maria Elis, que faz, se preocupa em escolas que estejam mais afastadas e aí ela conversa bastante com a área pedagógica dessa escola, escolhe qual vai ser o espetáculo que vai ser apresentado. E aí a gente tem, além do espetáculo, oficina para os alunos da escola, oficina para os professores da escola, porque a gente tem a importância dos professores continuarem estudando e poderem também falar melhor sobre teatro para os alunos. E uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz é o Cultura em Família, que aí a Maria entende como a comunidade dessa escola, quais são as famílias que ela pode conversar. Ela vai até as famílias, conversa com eles e convida eles para assistir o teatro. Então começa aí a mediação cultural que a gente gosta muito de falar. E a Maria depois busca essas famílias na casa delas, leva para o teatro e explica tudo. Por exemplo, se fosse aqui no Guaira, a gente escolhe durante o ano vários espetáculos, traz para o Guaira, conta um pouco sobre o prédio que eles vão assistir aquele teatro, como é que funciona, conversam com a companhia também, a companhia conta como é que se dá o espetáculo. Depois leva eles também para jantar e depois deixa eles em casa. O Curitiba acontece assim durante o ano inteiro, todos os meses. E é muito legal porque a gente vê crianças que participaram dos primeiros, assim, e que começaram a se interessar muito por teatro e pedem para sempre fazerem parte do Cultura em Família. Tem crianças que eu já falo que querem ser atores e atrizes. Eu sou uma pessoa que comecei a fazer teatro, inclusive, quando eu era criança. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer teatro. Então eu sei da importância que é o teatro na vida da criança. Mesmo que ela não vá ser um ator ou ela não queira ir para toda essa carreira, mas o quanto o teatro desenvolve a criança, a senso crítico, deixa a criança, enfim, mais preparada para a vida. Acho que toda criança, toda criança deveria fazer algumas aulas de teatro, isso muda muito. E o Curitiba também tem muito isso, também através das oficinas do Curitiba. Sim, é um público que a gente já pensa em conquistando, né? Eu vim de uma cidade do interior de não existir a teatro. Eu assisti pouquíssimos teatros, os espetáculos quando eu era criança. Não sei de onde me veio a vontade de fazer teatro, por exemplo. Mas eu acredito que se a criança for desde pequenininha assistir a teatro, a gente vai ter, sim, um público maravilhoso para o futuro. Então, tem essa construção, com certeza. E da mediação, acho que isso, mediação é uma coisa muito importante, que é de fazer o público se aproximar da obra, assim. Por exemplo, já dando um exemplo do Cultura em Família mesmo, tem uma instituição que a gente trouxe de Campo Magro, agora eu vou lembrar, enfim, em que tinha uns adolescentes que nunca tinham assistido teatro. e eles são adolescentes que estão passando por uma... Ai, como é que fala quando sai da... Eles foram presos e depois... É institucionalização. Obrigada. E eles nunca tinham assistido, e eles assistiram protagonistas no ano passado, pelo Cultura em Família. E, para algum deles, mudou a vida deles. Uma coisa impressionante, assim. Então, a gente também fez a mediação, aproximou eles da obra, contou um pouco o que eles iam assistir, contou o que era o Guairinha, e eles se apaixonaram. E são pessoas que procuram a gente para assistir teatro até hoje, eles já são o nosso público. A gente tem homens, né, já na adolescência, com esses, né, códigos assimilados por eles. Então, eles vão negar os sentimentos, eles vão fazer de tudo o que vai escapar do que eles estão sentindo, não vão chorar, e aí faz mal para eles, para nós, mulheres, para a sociedade. E aí, eu percebi isso ali, e falei, acho que pode sim chorar, acho que se quiser chorar, se quiser falar. E aí, eu pego isso, né, de valentinho, valentinho, mas eu acho que a peça fala para meninas, e para meninos, para menines, enfim. Mas eu sinto que se a gente não fizer algo nesse momento, né, que a gente está falando muito de causas importantes, de feminismo, da questão racial, de gênero, se a gente não falar lá na raiz, né, se a gente não pensar juntos com as crianças, o adulto tem mais dificuldade, porque já está cristalizado, já está arraigado lá nas coisas que ele acredita. Então, eu acho que, de uma forma, claro, com a linguagem apropriada, a gente pode falar tudo para a criança, principalmente essa geração que está vindo aí, que entende, que fala, que troca com a gente, são muito rápidos, são muito inteligentes, e falar sobre isso, assim, de sentir, de... Sente, é normal, sente medo, todo mundo sente, não é só a menina que pode sentir, que aí eu acho que eles vão se permitindo serem, né? Sim. Porque eu acho que falta, né, essa quase... Sente aí, que bobagem isso de não chorar, de segurar, de ser um machão, um barcão, então... E teve uma coisa bonitinha, estranha, que alguns amigos meus, héteros, inclusive o Marco, que é casado com a Érica, todos choraram, os caras que não choram, os caras que não choram, e a gente falou que eu chorei. É claro, você ficou entalado, assim, a infância inteira, aí, foi conexão com isso, é bonito de ver. E aí, e aí,